Nos dias destes reis No seu segundo ano de reinado, Nabucodonosor teve um sonho, mas esqueceu o seu conteúdo. Deus revelou a Daniel o sonho e a interpretação. Está em Daniel 2, 31 a 45. Tu, rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua era grande e o seu esplendor era excelente. E estava em pé diante de ti. E a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino e o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo até que uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro e se fizeram como a pragana das eiras do oeste. E o vento os levou. E o vento está forte como o ferro, da maneira que o ferro esmiúça e enfraquece tudo, como o ferro que quebranta todas essas coisas, assim esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isto será um reino dividido. Contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, porquanto viste o ferro misturado com barro de lodo. E os dedos dos pés em parte de ferro e em parte de barro querem dizer por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. E quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se apegarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não será deixado a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo estará estabelecido para sempre. Este é um quadro que mostra os metais e a relação entre os metais e os planetas. Além disso, quais os signos do zodíaco que os planetas regem e as casas também do zodíaco regidas por estes planetas. Então, o ferro é o metal de Marte. Marte rege Ares e a casa 1. O cobre é o metal de Vênus e Vênus rege Touro e a casa 2. Uma liga de prata é o metal de Mercúrio e Mercúrio rege Gêmeni e a casa 3. E assim por diante, em particular, o ferro regendo Marte rege também Escorpião e a casa 8. Porque aqui nós temos a classificação das regências tradicionais, ou seja, usando só os sete planetas que são visíveis a olho nu e que eram conhecidos na Antiguidade. Antes de ser descobertos no século XVIII, Urano, no século XIX, Netuno e no século XX, Plutão. No sonho de Nabucodonosor, ele viu ouro, prata, cobre, ferro e barro. Até aqui, os quatro primeiros, que são metais, estão na ordem correta do signo de leão, virgem, libra, escorpião. A cabeça de ouro, representada, então, pelo signo de leão, os braços, signo de virgo, o cobre, o abdômen e as coxas, o signo de libra e as pernas de ferro, o signo de escorpião. O próprio Daniel interpreta que o ouro representa o próprio Nabucodonosor, ou o tempo dele. Fazendo aqui agora uma progressão de dois mapas. O interno, em que ele vai levar 48 anos para percorrer uma casa do externo. O mapa interno, aqui o mapa externo, em 48 anos, ele vai percorrer uma casa. Mais 48, mais 48, mais 48. E aqui, o ascendente do mapa externo, começando em leão, porque leão é o signo representado pelo planeta, pelo metal ouro. Depois vem virgem, prata, ouro, a cabeça da estátua de Nabucodonosor, que o Daniel disse que representava o próprio Nabucodonosor. Então, nós colocamos aqui no ano 1500, é menos 576. No calendário gregoriano, é 577 antes de Cristo, porque ele não tem o ano zero. Se a gente acrescentar o ano zero, para fazer os números inteiros mesmo, aí o ano zero corresponde a 1 a C. Então, fica uma unidade a menos C, e o ano menos 576 vai corresponder ao 577 a C. 12 vezes 48, 576 anos. Então, esse mapa interno aqui, que leva 48 anos por casa, vai levar 576 anos para fazer uma volta completa. Nesse ínter, o ascendente do mapa externo vai andar um signo, 576 anos no signo de leão, depois mais 576 no signo de virgem. Vamos só preparar aqui, só com dois mapas, e colocar lá no ano em que o Nabucodonosor teve esse sonho. E agora fazer uma progressão, 48 anos por casa. 48, 96, e assim por diante. Enquanto isso, o ascendente lá do mapa externo é leão. Tudo isso aí, um pouco antes de Cristo. Cristo nasce, o ascendente passa a ser virgem. Período do Império Romano, aí, perseguições, termina a perseguição, Constantino. Novamente, uma volta completa, o signo passa a ser Libra. Esta é a Baixa Idade Média, em que o Sul da Europa se adaptava com os Bárbaros do Norte. Mais uma volta completa, e o signo passa a ser Escorpião, o ferro da estátua. A Alta Idade Média, Peste Negra, etc. Porque o signo Escorpião está ligado à morte, morreu muita gente pela Peste Negra. Em 1728, começa o signo de Sagitário. Em 2016, chegamos bem no meio do signo de Sagitário. Em 1828, entramos na Casa 12, como vimos lá naquela série, 2016 e a Bíblia. E daí, foi progredindo aqui, 48 anos, chegamos aqui, em 2016. Nesse ano, provavelmente em 21 de março deste ano, entramos aqui, com essa progressão de 48 anos por casa, na Casa 1. Deixamos a Casa 12 e entramos na Casa 1. Então, o que aconteceu foi que todos os signos descritos pela estátua do sonho de Nabucodonosor foram percorridos. Leão a cabeça de ouro, virgem os braços de prata, libra o abdômen e coxas de cobre e as pernas de ferro de escorpião. Aí, tem essa dificuldade, porque, no caso, para ser Sagitário, que vem na sequência, o material deveria ser estanho, mais um metal. No entanto, a Bíblia traz ali barro e destoa, porque os quatro primeiros eram metais. Barro não é metal e não tem nada a ver com Sagitário na astrologia clássica, associar barro com Sagitário. Então, se for para ser Sagitário, deve haver alguma coisa errada aí, talvez, com a tradução. Esperava-se estanho, que é o metal de Júpiter, que é o regente Sagitário. No entanto, está escrito lá, pelo menos na tradução, com todas as traduções das línguas modernas, e mesmo na Vulgata, e nós vamos ver até na Septuaginta, aquela tradução grega do terceiro século a.C., já traz como barro aqui o material do pé da estátua. Se for estanho, se pudermos provar que é estanho, está resolvido. De fato, a sequência seria o signo de Sagitário, representado pelo pé, os pés da estátua. Muito provavelmente houve erro de tradução em Daniel 2. Não é barro o último material da estátua, é estanho. Estanho é o metal de Júpiter, Júpiter o regente Sagitário, faz sentido, depois Escórpio vir Sagitário. Se for mesmo barro, nós não sabemos como interpretar isso. De fato, se for mesmo barro, toda a interpretação proposta nesse vídeo não estará correta. Mas eu acredito que eu vou conseguir persuadir você de que é estranho na realidade. Foi um erro de tradução mesmo. A primeira coisa que precisamos observar é que Daniel 2.4b até Daniel 7.28, a língua é aramaico, também conhecida como siríaco. Não é hebraico. Quase todo o Velho Testamento é escrito, foi escrito no original em hebraico. Mas existem partes que é em aramaico. Essa é uma delas. De Daniel 2.4b é justamente onde começa a ser descrito o sonho de Nabucodonosor e a interpretação e tal. E vai adiante que nós estamos só no capítulo 2 de Daniel com esse sonho e a interpretação. Nos séculos XVI e XVII, quando a Bíblia foi traduzida para as principais línguas modernas, inclusive o português, não haviam muitos dicionários de aramaico antigo disponíveis. Provavelmente nenhum. O aramaico ainda era falado por umas poucas tribos na Síria. Mas certamente já não era exatamente o mesmo aramaico de dois mil anos antes. Em dois mil anos uma língua muda muito. O exemplo é o grego. O grego do primeiro século é chamado grego koine. É considerado uma língua diferente do grego moderno. Em dois mil anos mudou tanto que é considerada uma outra língua. Então ficava difícil para os tradutores aprender o aramaico antigo. Não havia muito material. A primeira palavra que precisamos analisar aqui é haçaf. Haçaf é uma palavra aramaica. É a palavra que foi traduzida como barro. Não só no português como em todas as línguas modernas e também na volgata e na septuagenda. Essa palavra é composta de três ou quatro letras dependendo da situação. É o rete, o sameque e o p. Essa letra pode ser fazer som de p de pai ou de f de faca. Às vezes ela tem um alefe no final, mas é só uma flexão. Em português nós temos também flexão. Essa passagem, por exemplo, essa palavra, por exemplo, passagens, foi flexionada para indicar plural. Então é uma flexão, mas é a mesma palavra. E o p quando é a última letra da palavra, porque o aramaico se lê, da direita para a esquerda. Essa aqui é a última letra. Primeira letra, segunda e terceira. Quando ele é a última letra, a perninha fica para baixo do nível da palavra. Quando ele está no meio da palavra, a perninha fica no mesmo nível da palavra. Mas é um p também aqui. Haçaf. Ela só aparece essa palavra nove vezes em toda a Bíblia. Todas em Daniel 2, para informar o material de que é feito os pés da estátua do sonho de Nabucodonosor. Isso torna impossível inferir seu significado a partir do contexto em outras passagens da própria Bíblia. Aqui todas as nove passagens. Aqui tem um beta, mas esse beta indica o com, porque aqui fala com, com barro, junto aqui, mas é o Haçaf ainda. Sempre traduzido como barro, 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 o Haçaf. Aqui mais, Haçaf, 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 Haçaf. Traduzido como barro. Hã? Todas as vezes. Está aqui, barro, barro. A Septuaginta é uma tradução do terceiro século antes de Cristo. Não se sabe quase nada sobre esses tradutores. Se diz que eram 70 ou 72 e então daí vem esse nome Septuaginta. Eles estavam sediados em Alexandria, onde havia aquela biblioteca. E ali era costume mesmo traduzir tudo que possível para o grego, que era uma cidade que falava grego. O século XIII é do ano 301 a.C. até o ano 200 a.C. Esse aqui são três versículos de Daniel 2 da Septuaginta. A palavra que traduz Haçaf é Ostracon. O grego flexiona mais ainda. Então tem Ostraquino, Ostraquinos, Ostracon. Normalmente essa é a forma do nome nativo. O nome nativo geralmente que é usado para se refirir a palavra. Ostracon, portanto. Todas as nove vezes que aparece Haçaf, ela foi traduzida com Ostracon. Ostracon significa concha em grego antigo. Dessa palavra que vem a palavra portuguesa Ostra. Ostracismo também vem de Ostracon. É que os gregos votavam para que alguém fosse banido da cidade usando conchas de cerâmica, barro. Ao lado um Ostracon, isto é, uma rodinha de cerâmica em que um cidadão ateniense escreveu o nome Temistocles, significando que ele quer que esse Temistocles seja banido de Atenas. Geralmente eram banidos os administradores públicos da cidade, cujas políticas não estavam funcionando. Ostracon também veio a significar cacos. Isto é, pedaço de cerâmica quebrada e sem valor. Pedaço de cerâmica de pratos, vasos, bacias, cacos mesmo. Às vezes, inclusive, eram usados para votar o banimento de alguém aqui, novamente Temistocles. Mas só qualquer caco de cerâmica hoje, pelos arqueólogos, é chamado Ostracon. Em Daniel 2.41 e 2.43 aparece também a palavra pelino aqui na Septuaginta, que significa barro e foi traduzida como lodo, criando a expressão redundante barro de lodo. Pelino Ostracon, isso aqui quer dizer barro, 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 barro. Ou, tudo bem, pode-se dizer, né? Foi como os tradutores resolveram o problema, já que já tinham decidido que Rassaf é Ostracon. Pelino é como a Septuaginta traduziu a palavra aramaica, Tim. Tove, iode, num. Tim, que vamos ver com detalhes mais adiante. Essa palavra é muito importante para o que nós estamos vendo aqui neste vídeo. É mais importante ainda que Rassaf. Mas é importante ver Rassaf também. Rassaf, aramaico. O Ostrong é um homem que fez um dicionário das línguas bíblicas, hebraico, aramaico e grego no século XIX. É um dicionário que agora está no domínio público, né? Então você encontra facilmente aí pela internet. Esse site em particular, Blue Letter Bible, é muito bom para verificar as palavras, qualquer palavra da Bíblia. E o Ostrong associou um número. No caso, Rassaf tem o número H de hebraico. Na realidade era aramaico, mas ele tem o H para todo o Velho Testamento. 26, 35. E ele diz, de uma raiz correspondente a Rassafs. O que provavelmente aconteceu quando eles estavam fazendo a Septuaginta, Vulgata e as traduções do século XVI e XVII, foi o seguinte. O tradutor não sabia o que significava a palavra Rassaf, aramaico. E usou o fato de que essa palavra tem a mesma raiz de Rassafs, hebraico. E Rassafs, eles sabem o que é. É hebraico e eles conheciam o aramaico Rassaf, Rete Samek Pe, ou Rete Samek Pe Aleph, dependendo da flexão, da função da palavra na frase. E em hebraico existia uma palavra parecida, porque tem o Rete Samek Pe também. Só que a última letra é Samek. E há uma dificuldade aqui, porque Samek não é nunca uma letra muda. Portanto, essa letra vai ser sempre pronunciada e vai alterar a palavra. Uma letra pronunciada altera completamente, pode ser uma coisa completamente diferente. Ainda que o hebraico seja uma língua aparentada do aramaico, é uma língua diferente. Ele não estava apenas traduzido do aramaico, estava traduzido de um aramaico antigo, de pelo menos três séculos atrás. No caso da Septuaginta. O Nabucodonosor e o Daniel viveram mais ou menos no ano 600 ou 570 antes de Cristo. E essa Septuaginta já era lá pelo, no mínimo, 300 antes de Cristo, talvez quase 200 antes de Cristo. É o terceiro século, quer dizer, uns três séculos já antigo o aramaico que eles estavam tentando traduzir. É possível que essa palavra Rassaf tinha caído em desuso. Por exemplo, você sabe o que significa Peltri? Peltri é uma palavra da língua portuguesa. Muito pouco usada, porque desde a invenção do aço inox a um século, quase não se faz mais nada de Peltri. Em um século, essa palavra praticamente desapareceu do uso para a maioria das pessoas. Rassafis, então, é uma palavra hebraica. Parecida só nas três primeiras letras, mas tem uma última letra completamente diferente aqui. A Septuaginta traduz Rassafis em Êxodo 14 e 16 como Lépton. Uma coisa miúda e redonda. Está falando do maná que caía do céu, quando o pessoal estava andando lá no deserto. Eles se alimentavam desse Lépton, conforme foi traduzido, desse Rassafis. E alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda. Miúda como a geada sobre a terra. Rassafis. E assim, a Septuaginta traduziu Rassafis, o aramaico, baseando-se na palavra Rassafis, hebraico. Como vimos, Rassafis significa uma coisa miúda, redonda. Mas, dessa vez, o tradutor estava falando dos pés de uma estátua e não quis usar Lépton, mas Ostrakon. Esta última induz o leitor a pensar em cerâmica, o que é compatível com os pés de uma estátua. O tradutor não quis usar Lépton. Lépton é uma coisa muito levinha. Não faria muito sentido dizer que os pés de uma estátua é feita de Lépton. Mas, como o Ostrakon também é uma coisa miúda e redonda, ele achou, não, então vamos usar Ostrakon. E já pensando em cerâmica, porque Ostrakon já não era apenas concha de mar, mas também essas rodinhas de cerâmica para votar no banimento de algum político nas cidades gregas. Além de Rassafis, existia, aparece, nesses dois versículos, Daniel 2, 41 e Daniel 2, 43, Tina. Tina. Tove, Iode, Nun e Aleph. Apesar que esse Aleph também é uma flexão, a palavra é Tin, só Tove, Iode, Nun. Mas, onde aparece na Bíblia é como Tina, flexionada, foi traduzida, aliás, como Lodo. Então, ficou essa expressão até um tanto redundante, que barro já servia para dizer que é coisa de cerâmica. Barro de Lodo, Berra Safi Tina. Lendo bem essa palavra, agora sem a flexão, Tin. O Tove, que tem o som do nosso T, o Iode, que tem o som do I, e o Nun, o Nun final, que é só um risco aqui saindo para baixo da palavra, que tem o som de N. Tin. Tin. Strong sugere que houve erro do copista, talvez por troca, erro por uma palavra relacionada a Tite. Então, mais uma vez, eles não sabem o que é Tin, os tradutores da Cepaginta. E eles, então, vão supor que houve erro do copista. Que, na realidade, não era Tin, era Tite. Porque Tite é uma palavra conhecida deles, em hebraico, né? E isso significa Lodo. Vai satisfazendo a teoria do tradutor de que os pés da estátua eram de cerâmica. No aramaico, apareceu Tina, que é a palavra Tin. E ele, então, supôs, não, era Tite. E o copista escreveu Tina. Veja que é meio demais o copista cometer um erro assim, porque não é numa letra só. Ele está supondo que era Tite, o tradutor. E ele, em vez desse Tov final, ele teria escrito um Nun e um Aleph no lugar. Como o tradutor também não sabia o que era Tin, ele supôs que havia outro erro de cópia. Supôs que não era Tin, mas Tite. Tite, aramaico, 42, H29, 17. E Tite, hebraico, H29, 16. E Tite é Lodo, ou barro, em hebraico. Então, ele resolveu o problema. Mas Tite não é Tin, e Tite é hebraico. E esse texto é em aramaico. Aí está como os pés da estátua viraram de barro, supondo que houve dois erros do copista, transformando palavras em aramaico, em hebraico. Tin, significa estranho em inglês. Coincidência? Talvez não. Desde 2150 a.C., o Oriente Médio importava estranho das minas de Cornwall, no sudeste da Inglaterra. Não é incomum que uma palavra passe de uma língua para outra, devido ao comércio internacional. Principalmente dentro de setores profissionais, como a mineração e a metalurgia. Gente tinha que vir do Oriente Médio comprar esse estanho em Cornwall, nas Ilhas Britânicas. Ou pessoas tinham que sair aqui das Ilhas Britânicas e ir lá no Oriente Médio vender. Ou podia também vender só na Europa, depois passava da Alemanha para a Grécia, e da Grécia para o Oriente Médio. Podia ter vários intermediários, mas de qualquer forma, havia um contato, talvez cartas circulando, e mesmo de vez em quando, certamente, alguém vinha lá do Oriente Médio para as Ilhas Britânicas buscar Tin, e também ia das Ilhas Britânicas até o Oriente Médio vender Tin. Então houve esse contato. O fato de Tin, Tin, Tove e Ode, Num. Tove e Ode, Num. Tin, exatamente como é em inglês. A palavra aramaica que aparece lá no manuscrito, em Daniel 2.41 e 2.43, significar estanho em inglês, é uma forte evidência de que Tin também significa estanho em aramaico. Inclusive, esse Tin não é só do inglês, é do galês, a língua ali do país de Gales. Aqui, Cornwall, essa pontinha aqui, tinha minas de estanho. Tcheco, Sim, Eslovaco, Sim, Alemão, Sim, Holandês, Tin, Dinamarquês, Tin, Islandês, Tin, Estoniano, Tin, Finlandês. Finlandês não é uma língua indo-europeia, porque até aqui nós estávamos falando de línguas indo-europeias, né? Finlandês não é. É uma língua mais aparentada com línguas do centro da Ásia, e, mesmo assim, usa a palavra Tina para estanho, provando que pode passar de uma língua para outra não aparentada, porque o aramaico também não é uma língua indo-europeia, é uma língua semítica, mas há essa troca de palavras entre línguas, principalmente em setores profissionais, em setores específicos de uma determinada atividade. Norueguês também é indo-europeia, Tin, Sueco, Tin. O Índio também é indo-europeu, Tin. Alguém pode dizer, não, é porque foi colônia da Inglaterra, mas, olha, os indianos já usavam estanho, muito antes da Inglaterra colonizar a Índia, e dificilmente eles iam mudar a palavra, só porque viram que no inglês... Sudanesa, onde tinha também usina minas de estanho, na antiguidade, na Era do Bronze, também tem uma palavra meio parecida. Mesmo o latim estânum, contém a sílula estânum e o português estanho também. A evolução da Idade do Bronze, é mais antigo aqui, nessa região aqui que se falava aramaico, já tinha desde os 5.800 a.C., segundo esse mapa da Europédia, bronze. O bronze exige estanho, porque o bronze é a mistura de cobre com estanho. O estanho não se mistura com o ferro. Paz se ligas de estanho com cobre, chumba, antimônio, etc., mas não com o ferro. Porque lá no texto diz que o barro não se mistura com o ferro. Bom, se for estanho, tudo bem. Pode-se continuar dizendo isso, porque o estanho também não se mistura com o ferro. Não se faz liga de ferro com o estanho. Ele não dá liga. Ele é maleável e tem temperatura de fusão de apenas 235 graus Celsius. Então, ele é meio mole. Quando se diz que o ferro é mais forte que o barro, pode-se dizer também que o ferro é mais forte que o estanho. O estanho é macio. Se você tiver uma panela de estanho e uma panela de ferro, e começar a dar martelada de mesma intensidade nas duas, logo o estanho vai estar todo amassado e o ferro vai estar normal inteirinho. Na foto, soda usada em eletrônica. Uma liga é 60% estanho e 40% chumbo. A soda é bem macia, se você já pegou uma, você sabe. Está certo que o chumbo também é macio, né? Mas se faz hoje solda com 99% de estanho. Porque na comunidade europeia não é permitido mais usar solda com chumbo, porque o chumbo é prejudicial à saúde. Mesmo assim, ele é macio. Dá para amassar facilmente com as mãos. E é mole, bem mais mole que o ferro. Aquela comparação não tem problema nenhum. A comparação que eu quero dizer é que pode-se substituir o barro por estanho naquele texto, que diz que o ferro é mais forte que o estanho. Peltre, que nós falamos lá no começo, é uma liga com 85% a 99% de estanho. Desde a idade do bronze se faz recipientes de estanho. Sem estanho não é possível a idade do bronze, porque esta é uma liga de cobre e estanho. Até o desenvolvimento do aço inox, início do século XX, continuou-se a fazer vasos, copos, pratos e talheres de liga de estanho. Na foto, vaso de peltre. Alguns utensílios aí de peltre. Talheres. Foi muito útil porque ele não é venenoso, né? Você não pode fazer talher de chumbo, por exemplo, porque o pessoal vai começar a ficar doente. Aqui, são copinhos para medida de volume, para vender grãos e vender líquidos, né? Secos e molhados, o que você diz? Isso é uma sorveteilha do século XVIII, feita de peltre. Parece cerâmica, né? Um prato. Isso aí podia ser chamado de lata, porque peltre e lata são sinônimos. Esse sendo assim meio fininho, frequentemente era chamado de lata, mas é a mesma coisa. É a liga de estanho. Uma tradução possível, então. Onde foi colocado barro de oleiro? Barro de oleiro? Era Rassaf dai Ferrar. Rassaf dai Ferrar. Ferrar. Rassaf dai Ferrar. Foi traduzido como barro de oleiro. Nós vamos traduzir agora aqui como peltre de artífice. Podia ser peltre de oleiro, não tem problema. O oleiro é alguém que faz recipientes para carregar óleo ou azeite. Esse recipiente pode ser feito de liga de estanho peltre. Mas como o oleiro, a gente associa muito aquelas mãos moldando barro naquela roda giratória, assim, né? Então, não vamos usar oleiro aqui. Vamos usar artífice para traduzir ferrar. Não é importante essa palavra. Se você quiser deixar com o oleiro, não vai mudar nada. Rassaf tina. Isso aqui sim é a chave. Rassaf tina. Peltre de estanho. Em vez de barro de lodo. Que tina é estanho, eu acredito que está bastante sólida essa interpretação, né? Rassaf tina. Peltre de estanho, nós vamos traduzir. Em vez de barro de lodo. E Rassaf peltre, como já foi aqui também. E daí ficaria assim. E quanto ao que visto dos pés e dos dedos, em parte de peltre de artífice, e em parte de ferro, isto será o reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro. Por quanto visto o ferro misturado com o peltre de estanho. E os dedos dos pés, em parte de ferro e em parte de peltre, querem dizer, por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Então veja que não há problema nenhum em trocar por peltre. Continua fazendo sentido dizer que o ferro é mais forte que o peltre. E também que ele não se mistura. Um reino dividido, porque o peltre ou o estanho não se mistura com o ferro, assim como o barro também não se mistura. Ferro aqui já é, já vimos, eu represento o ascendente escorpião, do ano 1100 e pouco, até 1728, quando passa para o ascendente sagitário, representado então pelo metal estanho nos pés da estátua. E daí nos dedos é que vai ter um pouco de ferro misturado com o estanho. Eu tenho visto desenhos em que se faz o ferro vindo desde lá até os dedos, como se todos os pés fossem de barro, no caso, e ferro. Mas se você ver bem o texto, pode ser melhor interpretado que só tem ferro mesmo nos dedos, não nos pés todos. Se ler assim, e conta o que visto dos pés e dos dedos em parte de peltre, de átifes e em parte de ferro, parece que é os pés todos. Mas se ele disser assim, e conta o que visto dos pés e dos dedos em parte de peltre, de átifes e em parte de ferro. Depois, vindo aqui, principalmente para o versículo 42, e os dedos dos pés em parte de ferro e em parte de peltre. Então, aqui no 42, parece que fica claro que o que tem ferro junto é só os dedos dos pés, não os pés inteiros. Isso vai ser importante daqui a pouco. Voltando aqui àquela tabela, em que mostra que o ferro é o metal de Marte. E Marte é o regente do signo de Escorpião e da Casa 8. Mas ele também é o regente do signo de Ares e da Casa 1. Então, ferro pode indicar quatro coisas. Signo de Ares, ou signo de Escorpião, ou Casa 1, ou Casa 8. Nós já usamos para significar o signo de Escorpião no ferro das pernas da estátua. Mas agora não ia fazer muito sentido querer insistir nisso. por isso que nós falamos que não é o mesmo ferro que vem de lá até o ponto dos dedos. Há uma interrupção, aqui é só estanho. Porque Escorpião já passou a 1728, deixou de ser a senda de Escorpião, passou a ser Sagittário. A Casa 8 tem nada a ver, está lá. O que está acontecendo aqui agora é a Casa 1. E Casa 1 também é regida por Marte, também estaria simbolizada pelo ferro. Então, esse ferro, nos dedos dos pés da estátua, representa a Casa 1, regida por Marte, o planeta cujo metal é ferro. Assim como, antes, o ferro representava o ascendente em Escorpião, quando estava aqui, o ascendente. porque o Escorpião também é regido por Marte, ou o planeta cujo metal é ferro. Mas, esse ferro representa uma coisa diferente dessa. Esse ferro representa ascendente em Escorpião. Esse ferro aqui, nos dedos dos pés, representa Casa 1, segundo essa teoria. porque a única forma de você ver aqui, é ferro, nessa situação aqui agora. em 2016, entra-se na Casa 1, e então, você vai ter aqui, o ascendente Sagitário, representado pelo estanho, dos dedos dos pés, e também a Casa 1, representado pelo ferro, nos dedos dos pés. Então, a partir de 2016, nós estamos, em relação a, essa simbologia da estátua, do sonho do Nabucodonosor, terminando, saindo do pé só de estanho, e entrando nos dedos dos pés, que tem estanho e ferro. E esse estanho, continua sendo, como já era, desde 1728, o ascendente em Sagitário. agora, o ferro, é a Casa 1, que entramos agora. Então, esses dedos dos pés, podem ir até, 2064. Não mais, porque se passar, aqui não tem nada a ver, com ferro. Para vir para cá, teria que ter algum cobre, na ponta dos dedos, o Estado não tem, não fala nada disso. Então, não pode vir para cá, para a Casa 2, aqui o ascendente, onde o metal relacionado, seria cobre, do signo de touro, associado com a Casa 2. então, no máximo, segundo essa teoria, podemos chegar, talvez, ao ano 2064. O que essa teoria está dizendo, é que, essa pedra, que vai desfazer, com essa estátua, que é a volta de Jesus, é a montanha, a pedra vira uma montanha, que ocupa toda a terra, é um reino, que nunca mais, nunca será, nunca terminará, é um reino eterno. Então, é o reino de Jesus na terra, o milênio, o começo do milênio. Então, ele tem que acontecer, não podia ser antes de 2016, porque não tinha ferro, ainda não é, o ferro é a Casa 1. E, não pode ser depois, de 2064, ele tem que acontecer, por aqui. Quando? Aqui, não sei. Eu acredito que aqui, faz dois mil anos, que Jesus foi crucificado. Aqui, faz dois mil anos, que acabou, a dispensação, né, do, do, antiga, do Velho Testamento. Mas, isso tudo, são hipóteses, assim, um pouco fracas. A única coisa, que essa teoria, está dizendo, é que é entre 2016, e 2064. Eu acredito, que vai ser, nessa primeira metade, qualquer coisa, por aqui. Esse ano, de 2028, é interessante, se a gente colocar aqui, uma progressão, de 4 anos por casa, é que, essa progressão, de 4 anos por casa, vai estar na casa 4, que é considerada, uma casa das conclusões, 4 anos por casa 4, Agora, Jesus diz assim, então, verão no céu, o signo do filho do homem, que é o filho de Adão, né, isso aí, me parece uma dica, mas, eu ainda não entendi, o que pode significar, o signo do filho de Adão, não é uma cruz, eu não acho, que seja uma cruz, o sinal do filho do homem, como está traduzido, em português, porque, a cruz, era um sinal, na realidade, do, um símbolo do sol, os romanos, é que usaram uma cruz, para crucificar, o senhor Jesus, então, eu não acredito, que a cruz, seja, o sinal, do filho do homem, deve ser outra coisa, eu acredito, dentro do contexto, astrológico, que a tradução, melhor, seria, o signo, e é do filho de Adão, agora, o que exatamente, significa, não me ocorreu, não sei, então, obrigado, por me acompanhar, até aqui, se você, tem problemas, quanto a usar, astrologia, para interpretar, uma profecia, bíblica, por favor, leia, o site, astrologia bíblica, blogspot, .com